O ano de 2020 é um daqueles anos que a gente não vai querer lembrar ou vai querer lembrar pra sentir saudade de homens e mulheres guerreiros sonhadores que conquistaram o Brasil e o mundo convida então 114 famosos que marcaram a vida de muita gente e nos deixaram em 2020 mas curta o canal, se inscreve, compartilha que a gente vai homenagear esses guerreiros Música 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 Música